Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. O Uberlândia apresenta o desenvolvimento mais sustentável do Brasil dentre as cidades com 500 mil a 1 milhão de habitantes. Parada literária da Rede Municipal de Ensino destaca mais de 20 mil livros adquiridos pela Prefeitura. E ainda, a Prefeitura de Uberlândia oferece novas vagas para professor de libras e intérprete educacional. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Ontem foi dia de estímulo à leitura na Rede Municipal de Ensino. Alunos das 122 escolas municipais participaram da Parada Literária. O evento foi realizado pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Educação e resulta de uma série de atividades pedagógicas que vêm sendo realizadas junto aos estudantes. A ação também envolveu a distribuição de mais de 20 mil obras literárias adquiridas pela Prefeitura neste ano. Entre as atividades desenvolvidas na Parada Literária, houve contação de histórias, leituras dos livros, rodas de conversa, leituras compartilhadas, brincadeiras, desenhos e dobraduras. A programação contou ainda com a organização de espaços e apresentações teatrais. Todo desenvolvido de acordo com a faixa etária envolvida. Uberlândia Destaque Nacional Uberlândia apresenta o desenvolvimento mais sustentável do Brasil dentre as cidades com 500 mil a 1 milhão de habitantes. A qualidade de vida e bem-estar da população de Uberlândia colocaram mais uma vez o município em destaque a nível nacional. De acordo com o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades Brasil, Uberlândia ficou à frente de oito capitais brasileiras e se apresentou como a que mais oferece condições favoráveis entre os municípios brasileiros, que têm entre 500 mil e 1 milhão de habitantes. O levantamento foi realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis e divulgado na última semana. A pontuação de 59,32 colocou Uberlândia à frente de capitais como Florianópolis, Campo Grande e João Pessoa. A colocação do município também foi melhor do que a de cidades do interior, como São José dos Campos e Ribeirão Preto, em São Paulo, e Londrina, no Paraná. Na classificação geral, Uberlândia alcançou a 80ª posição entre 5.570 cidades brasileiras. Confira mais detalhes sobre o ranking no portal da Prefeitura. A rádio Nossa Cidade vai para um rápido intervalo e já já está de volta com o Giro de Notícias. Essa é a capa de chuva da Ana, mas podia ser da Cláudia, da Valentina. Ela, óbvio, protege da chuva e também serve para compor aquele look, mas também é uma capa da invisibilidade, porque às vezes a Ana não aparece na escola. É porque ela é uma dentre quatro garotas que falta aula por não ter absorvente. Por isso, a Prefeitura lançou o programa Cuidado Íntimo. Ele garante acesso a absorventes para alunas da rede municipal inscritas no Cade Único. Esse programa promove a saúde menstrual e garante que isso não seja mais um problema para que nenhuma garota falte a aula. Berlândia está enorme, mas cuidar das nossas meninas deixa nosso coração bem grudão. A Prefeitura de Uberlândia está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferece uma vaga de professor de libras e outra de intérprete educacional. A contratação dos selecionados será por tempo determinado. Os interessados têm até às 12 horas do dia 21 de agosto para se candidatarem gratuitamente, preenchendo o formulário disponível na sessão Concursos e Seleções do Portal da Prefeitura, acessando a opção Processos Seletivos. Você confere no nosso portal as informações completas sobre esse e outros processos seletivos que estão em andamento. Começou hoje a exposição Uberlândia em cores, olhares diversos. O trabalho conta com obras da professora de arte Elisângela da Rocha e alunos das escolas municipais Domingos Pimentel de Ulioa e das comunidades rurais de Sobradinho e Olhos d'Água. A exposição é comemorativa pelos 135 anos de Uberlândia e pode ser conferida no Espaço Cultural do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Mai. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Matheus Queiroz. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade.